Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Cristiano Pode multar Não pode rir, gente Vai lá, multa lá Não, multa lá, não deixa direto, não Alguém tem de chinês, por favor Eu Duas Pode vir aqui, por favor? Espera aí, eu vou perguntar o seu nome também Xiguilang É uma gatilha Não, não, pode rir, fica bravo, guardião Trai chinês ali Tudo bem? Espera aí André, traz ela pra cá Vem pra cá, porque aí estão te incomodando Vem pra cá Guardião, me ajuda aqui Traz assim, a senhora tá sendo beliscada ali Me ajuda Pode vir pra cá, que aí estão te incomodando Pode vir, ele tá protegendo o teatro Pode vir, ele tá protegendo o teatro É, ele é protetor É nosso guardião aqui, vem cá Tá um desrespeito total aqui, né? Que que é? É absurdo que vem aqui, me beliscam, beliscam Onde estão beliscando? Na minha bunda Então vem aqui Vem cá Obrigado, guardião, obrigado Vem cá, vem que eu te ajudo Agora ninguém mais vai beliscar Você vai ver quando você sentar na cadeira Ai, eu não paro de dar risada que é absurdo Você vai ver quando você sentar nessa cadeira, quando você ouvir o apito Você não vai sentir uma beliscada Você vai sentir um conforto muito grande E você vai dormir quando ouvir o apito Não vai mais sentir beliscada, você vai ver Você vai relaxar e ó Relaxar, você quer ver? Daqui a pouco a gente demonstra Pede pro chinês levantar, vamo lá Tem dois, fala na língua dele Tem dois, é A língua deles, vai É, tá cantando Tá cantando Isso é um chinês cantando Ai, meu Deus Vamo lá então Ô, guardião Desrespeito Vamo lá então, vai Vai Só pergunta assim, o que eles estão fazendo no Brasil? O que ele falou? Veio ao Brasil para conhecer a sua paisagem linda. Pede pra ela perguntar pra ele aqui. Acho que ele veio demonstrar um golpe. Pergunta se ele veio demonstrar um golpe. Isso, pergunta pra ele. O Hashimosa. Qual que é o golpe? Hakura. Mas qual é o nome do golpe em português? É o nome em português. Quer que ele repete? Pede pra ele repetir. Pede pra ele... Guerra. Guerra? Águia. Águia é o nome? Águia. Não, ela sabe, Edu. Golpe imortal. Golpe imortal. Não tô falando. Entendendo. Pede pra ele demonstrar. Ele quer... Sabe mais, né? Traduz melhor. Pede pra ele demonstrar. No Sunny. Não. 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 Olha, demonstra no Sunny. O guardião. O guardião. Eu... China. Vai lá, André. O que você quer que pergunte aí? Conta pra ele aqui, ó. Ela. Quanto tempo ele tá no Brasil? Roachitabaqui. Você vai me dizer, né? Ele tá meio bravo, não tá? Pergunta se tá bravo. Quanto tempo? Quatro dias? Quatro dias? Quatro dias? No Brasil, pá. É no Brasil? É. Ele tem um golpe imortal também? E o Roachitabaqui. Tá? É. É. Sim, sim, sim. Fale pra ele demonstrar aqui na frente. Ele pode demonstrar? Bom. Sim. Tem. 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 Vai pra ele. Fala. Ô, guardião. Ninguém respeita. O que é? Ninguém respeita a multa. É. O pessoal desrespeita as coisas. É. Brasileiro, né? Brasileiro. 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 Roubou o seu lugar. Vem cá, guardião. Vem cá. Mas não era isso. Beliscou outra vez. Mas era beliscar. Ai, cara. Ei, caramba. O que é isso? O que é isso? Opa, bom, André. Vamo lá. Não, mas nós já fizemos só nesse teatro aqui, acho que 33 vezes esse show aqui. Mais ou menos, umas 33 vezes. Vou jogar. O que foi? Então vai pra bomba logo. Olha aqui, ó. Eu tô com uma bomba hipnótica aqui na minha mão. Tudo bem? O que foi? Oi? 33. O que que é? Não, eu ganhei. Eu ganhei. Perdeu o prêmio já. Eu? Ganhei. Eu ganhei. Ganhei bastante dinheiro. 33. É. Você ganhou ou foi ela? Minha mãe. Ganhei. Você vai dividir com eles? Não. Mãe é mãe, hein? Tá bom, segundo abre a caixa, você busca lá o dinheiro, tá? Eu ganhei. Tá bom. Vai dividir com ele, tá? Caramba, eu ganhei. Tem outro que ganhou também. Eu ganhei. Ela não vai dividir com você não, ela falou. Na segunda-feira pega na caixa, tá? E o cheiro bom, né? Só ir primeiro. Olha aqui, eu tô com a bomba hipnótica essa aqui, ó. Quando eu tiro a trava dela, ela fica armada aqui na minha mão. Quando eu jogo pra cima e ela cai no chão, ela explode e você entra naquele transe profundo, naquela posição com os olhos fechados se relaxando completamente. Olha que legal. Tirei a trava. V¹ Puuuuuuu. Bah. Bah. V¹ R$ pw P